Um estudo realizado da Universidade da Pensilvânia mostrou que a oração pode aumentar o fluxo sanguíneo para o lobo frontal do cérebro. Assim, os pesquisadores conseguem identificar os sinais de mudanças cerebrais que ocorrem. E isso também está associado a um aumento de massa encefálica, o que é um sinal muito bom. Você já se sentiu perdido ou sem esperança? Ou que sua vida não está no caminho certo? Se sim, você não está sozinho. Muitas pessoas passam por momentos difíceis em suas vidas. Calma! Você precisa entender o incrível poder da oração. A oração é uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a superar esses momentos difíceis. A Bíblia nos ensina que a oração é uma forma de nos conectarmos com Deus e pedir sua ajuda. Neste vídeo, vamos aprender o poder da oração e como ela pode impactar a nossa vida através da fé. E se você não acredita nesse poder, fique nesse vídeo, pois vamos explorar a eficácia da oração também sob constatações científicas. A ciência também tem se interessado pelo poder da oração. Alguns estudos têm sido realizados para tentar medir o efeito da oração no cérebro humano. E os resultados irão te surpreender. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que alcançaram vitória por meio da oração. Por exemplo, Moisés orou para que Deus criasse um caminho de salvação para o povo de Israel e o Mar Vermelho se abriu. Davi orou para que Deus o livrasse do gigante Golias. E ele o fez. Daniel foi um judeu que viveu no século VI antes de Cristo, durante o exílio babilônico. Ele era um homem fiel a Deus e a sua palavra. Em Daniel 6, Daniel foi lançado na cova dos leões por causa de sua fé e oração. Ele sabia que estava em perigo, mas ele confiou em Deus e continuou a orar. Deus ouviu a oração de Daniel e mandou um anjo para protegê-lo dos leões. Jesus também foi um homem de oração. Ele orava regularmente e ensinava seus discípulos a orar. Em Mateus 6, Jesus ensina a seus discípulos a oração do Pai Nosso. Esta oração é um modelo de oração que nos ensina a nos aproximar de Deus com humildade, confiança e fé. A oração de Jesus é um exemplo de como devemos orar. Ela nos ensina a nos dirigir a Deus como nosso Pai, a pedir por suas bênçãos e a perdoar aqueles que nos ofenderam. Jesus, sendo o Filho de Deus, também passou por todos os desafios e tentações que os seres humanos enfrentam. Ele nasceu em uma manjedoura, foi perseguido pelos líderes religiosos e foi crucificado na cruz. Em todos esses momentos, Jesus recorreu à oração para se conectar com Deus e receber sua força e orientação. Um exemplo disso é a tentação de Jesus no deserto. Depois de ser batizado por João Batista, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Jesus foi tentado de várias maneiras, mas resistiu a cada tentação por meio da oração. Jesus também recorreu à oração em momentos de angústia. Por exemplo, na noite anterior à sua crucificação, Jesus orou no Getsemane, pedindo a Deus que o livrasse da cruz. No entanto, Jesus também estava disposto a fazer a vontade de Deus, mesmo que isso significasse sofrer e morrer para salvar as nossas almas. A oração é uma ferramenta poderosa que podemos usar para enfrentar os desafios da vida. Quando oramos, estamos nos conectando com Deus e recebendo força espiritual, orientação e paz. Mas não se esqueça da confiança na oração, como está escrito em Tiago 1. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Imagine uma porta grande e trancada. Você está do lado de fora. Você pode chamar por alguém, tentar abrir com força, mas sem a chave você não conseguirá. A oração é como essa chave. A oração para resistir às tentações. Para encontrar paz, receber cura e conforto em tempos de angústia. Oração para nos dar sabedoria para tomar decisões difíceis. A eficácia da oração é um processo que requer perseverança. Assim como você não desistiria de bater na porta até que ela abrisse, não desista de orar até que você veja a vitória acontecer. E falando em decisões. Um estudo realizado pelo Dr. Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia, mostrou que a oração pode aumentar o fluxo sanguíneo para o lobo frontal do cérebro. O lobo frontal é responsável por funções como a tomada de decisão, o planejamento e o controle do comportamento. Para fazer esses estudos, os pesquisadores colocam voluntários em uma máquina de ressonância magnética. Essa máquina utiliza ondas de rádio para criar imagens do cérebro. Enquanto os voluntários estão na máquina, os pesquisadores colocam uma música, pedem para eles relaxarem, pedem para eles fazerem algumas coisas e também pedem para eles orarem. Assim, os pesquisadores conseguem identificar os sinais de mudanças cerebrais que ocorrem. O fluxo sanguíneo para o lobo frontal do cérebro aumenta no momento da oração. E isso também está associado a um aumento de massa encefálica, o que é um sinal muito bom. Em vários momentos, o médico brasileiro Dr. Dennis Birman, neurologista, também afirma que o ponto da oração, conhecido como o ponto de Deus, está localizado no córtex pré-frontal. Esse ponto, além da tomada de decisão, também encontramos o desenvolvimento da empatia, gratidão, socialização e a fé. Portanto, a oração faz muito bem para o cérebro. Além do aumento do fluxo sanguíneo, a oração também pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão. Ela também pode fortalecer o sistema imunológico e melhorar a qualidade do sono. Portanto, a oração é uma prática poderosa que pode trazer muitos benefícios para a nossa saúde física, mental e espiritual. Quer melhorar sua saúde física, mental e espiritual? A oração pode ser uma ótima opção. Não importa se você é religioso ou não, a oração é uma prática que pode ser benéfica para todos. Experimente orar por alguns minutos todos os dias e veja como transformar sua mente e ser. Você pode ficar surpreso com os resultados. Se você está enfrentando um desafio, não desanime. Comece a orar e veja como Deus pode agir em sua vida. Antes de Jesus vir à terra, somente os profetas podiam orar diretamente a Deus e falar com Deus. Os profetas eram pessoas escolhidas por Deus para receber suas revelações e mensagens. Eles eram os únicos que podiam se comunicar com Deus de forma pessoal e direta. Jesus disse a orar e seus discípulos. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim fará também as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Livro de João 14 Já no capítulo 16 está escrito Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Jesus é nosso intercessor. Ele é o nosso melhor amigo e intercede por nós diante de Deus. Ele nos representa e fala em nosso nome. E Jesus sabe como é sentir dor, angústia e tristeza, pois ele passou pela terra e por isso entendo o sofrimento e sentimentos humanos. Por causa de Jesus, agora podemos orar a Deus diretamente, em seu nome. Podemos falar com Deus sobre tudo o que está em nossos corações. Podemos pedir a Ele por orientação, força, paz e bênçãos. Mas oração não é só pedir. Na oração podemos agradecer a Deus por receber bênçãos, alcançar cura, libertação, milagres e respostas na oração. Pois assim estamos exercitando o poder da gratidão, que é o reconhecimento de tudo o que temos. Também podemos orar por sabedoria, direção. Podemos orar por justiça e paz no mundo. Mas é importante lembrar que a perseverança na oração não significa que receberemos o que pedimos no mesmo instante. Deus tem seu próprio tempo e propósito para responder às nossas orações. Tudo tem o seu tempo, como na natureza. A fruta verde não terá a doçura de um fruto maduro. Às vezes não estamos preparados para receber algo e precisamos da paciência, perseverança e fé para alcançar o operar de Deus. A história de Abraão e Sara é um exemplo de como a perseverança na oração pode ser recompensada. Abraão e Sara oraram a Deus por muitos anos para que Ele lhes desse um filho. Deus respondeu à sua oração, mas não no tempo que eles esperavam. Quando Sara tinha 90 anos e Abraão tinha 99 anos, Deus cumpriu sua promessa e Sara deu à luz um filho, a quem chamaram de Isaac. A história de Abraão e Sara nos ensina que devemos perseverar em nossa oração, mesmo quando não vemos resultados imediatos ou não entendemos. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o nosso pão de cada dia. Dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você é novo aqui, te convido a se inscrever no canal, para receber todo o conteúdo de valor que estamos preparando para você. E compartilhe esse vídeo com mais alguém que pode se beneficiar da reflexão. Esse é o canal Mente e Ser. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.